Fala aí, voz da sabedoria, fala aí. Eu vou explicar tudo pra vocês. Você vai explicar tudo. Eu fui lá e bati a mão na chapa de metal lá. Meio que deu um curto-circuito na situação toda. E com aquela energia que foi causada, voltou todas as minhas lembranças. Ao qual agora vocês vão ver. Ai, meu Deus. Há mais de 5 mil anos atrás, vocês viam uma terra linda, com árvores, animais, pessoas, e até mesmo pessoas de outro planeta, vivendo tranquilamente em harmonia. Até que alguns seres humanos na Terra, querendo a facilidade, começaram a desenvolver tecnologias robóticas, ao qual ganharam inteligência e mataram quase toda a população da Terra. E assim continuaram como piratas por outros planetas. Eu fui um dos sobreviventes, ou talvez o único, porque eu parti de lá. E eles me levaram. E do mesmo jeito que nós tentamos criar eles com tecnologia, eles tentaram fazer o contrário, fazer o humano virar um robô. E, após isso, começou a contar os anos como se fosse antes da robótica e o pós-robótica. E eu me lembrei... A-R e D-R. Isso. E eu me lembrei que esses robôs, que são os vilões de todas as histórias, é algo que não foi criado da Terra. Assim como as plantas, os animais, foram algo que nós mesmos criamos e que se tornou ruim e que hoje causa esse caos todo. E eu, me lembrando disso, vejo essa semente como a esperança e vejo que ela não oferece nada de ruim para a Terra, para o Universo ou para qualquer outro planeta. Apenas os vilões ou as pessoas mais querem destruí-la. Porque ela é a esperança da vida, do ser. Ela só causa coisas boas. E provavelmente essa não é a intenção deles. Entendeu? Então eu me lembro disso tudo. Meio que dou aquela arrepiada. E estou mais humano do que robô. Estou me... Está dando uns temelique. É. É que traga essa visão. Então depois do T7 lá bater nesse painel, quebrar essa... Saqueca. Opa. Depois dele bater nesse painel de metal, causar essa interferência. Vocês veem que a Valar, mesmo quando ele faz isso, ela não fica se mexendo. Ela não mostra, não esboça nenhuma reação com relação ao que ele está fazendo. Ela só dá uma planada para trás. e nessa hora ela olha fundo nos olhos do T7. Vocês veem as luzes começarem a piscar. Está ligado? E quando ela olha para o T7, ela diz... Você... Você está sendo caçado. Assim que ela fala isso, essas luzes, elas continuam piscando intensamente e a escuridão começa a tomar conta dessa sala. Dessa sala toda que vocês estão. Vocês estão um do lado do outro, cada um tipo, né, tipo, olhando para esse grandioso painel e vocês não conseguem enxergar direito onde está uma pessoa, onde está outra. T7, um vulto vem correndo na sua direção para te atacar e eu quero que você role uma iniciativa agora, meu nego. O que é isso, Jalé? Não dá. Vixe, conectou. Tá, calma aí. Eu vou conectar aqui e eu vou rodar. Eu vou rodar. Cadê? Já estou. Conseguiu? Entra aí. Vou chamar vocês de tudo de novo. Eu caí de novo, é. Chamei vocês. Iniciativa, T7. Manda para mim. Tá. Tu era um pirata também, T7? Não, eu fui... Eu sou a experiência. Ah, estou a experiência. Mas tu nunca foi pirata, nunca andou para o lado de pirata, não, né? Pô, meu dado não está rodando de jeito nenhum, galera. Cara, roda em tipo... Aí, foi. Aí, agora foi. Foi, foi. Doze. Alguém me enganou aqui, colocou a mão em cima da minha. Mas valeu, valeu. Deixa eu rodar o meu. Três. T7, você vai começar, velho. E como eu falei para você, vocês, cara, Nikoni, Stella, Nox e Wick, cara, está uma, tipo, neblina de fumaça ao redor de vocês. Estão tendo dificuldade de escutar, tipo, de ver as coisas, né, que estão rolando ao redor. A luz, ela... Ah, só vulto. É só, só vulto, cara. Passando, assim. Quem sabe que está em perigo é o T7. Por isso que só ele rolou a iniciativa. Vocês nem estão vendo direito isso acontecer. Vocês estão só escutando os barulhos. Mas o T7 é o primeiro. E você vê essa... Cara, esse vulto chegando na tua direção, assim. Ele parece ser um humanoide, só que você não consegue discernir rosto. Você não consegue ver, tipo, feição nele de quem que ele é. Mas o clima mudou? Ele é mau? Cara, você... Mano, ele está vindo te atacar, assim. Você não tem essa percepção, assim, se a intenção é boa ou ruim. Mas, cara, esse vulto está dando charge e você vai ter oportunidade de atacar antes. Tá. Eu não vou atacar, não. Vou defender. Vou tentar segurar. Travar ele pra ver o que é. Você vê que esse vulto, ele chega perto de você. Guys, está todo mundo dentro do tabletop? Vocês conseguiram joinar lá? Sim. Então, roda todo mundo uma iniciativa agora, por favor, guys. Que é o dado de 20, por favor. 15. 20. O meu não está ainda. Agora o seu que não está ainda. Qualquer coisa, tenta rodar, tipo, na mesa dos outros, que ainda assim, tipo, aparece, tipo, o dado, ele ainda funciona. Se estiver dando um bugzinho. Alguém clicou pra mim. Eu, eu, mas não... Então, a Nibunin tirou 19. Beleza. Wig tirou 5. T7 tirou 20. É, não. Tá, eu consegui na... da Nibin 17. Então, beleza. Caraca. Caraca. Então, tá. T7, o seguinte, cara. Como você perdeu na primeira iniciativa, eu quero, tipo, eu vou rodar os dados dessa figura que está indo te atacar. Tá? É, pior que está dando uns bugs mesmo para rodar os dados aqui para mim. Está dizendo que está meio travado. Está meio esquisito. Eu vou rodar no da Nibin aqui. Só um minutinho. Nossa, pior que está full bugado mesmo. O que que rolou? É, não foi. É, consegui rolar aqui os três. Seis. T7, essa figura, essa silhueta, ela chega perto de você e ela te dá um soco. Você, tipo, parece que é, tipo, é uma... parece que é alguém que, tipo, tem uma força, tipo, muito parecida com a sua, assim. Só que quando você dá aquele teu golpe meio a boca, assim, ele acerta, tipo, o soco no teu queixo, tá? Você não chega, você não chega a perder vida, tá ligado? Só que você só sente, tipo, esse vulto dando um soco em você. A partir do momento que acontece o soco, guys, todos vocês escutam, né? E, tipo, e vocês não conseguem discernir o que é que atacou o T7. Nesse momento que ele toma esse soco, vocês veem, assim, que a Valar, ela é projetada pra trás, assim, tá ligado? Tipo, ela dá, tipo, um glidezinho, assim, pra trás, cara, e você vê que ela, tipo, ela vai fazendo um movimento de mão, assim, pra, tipo, meio que mudando os ornamentos que estão na nave, assim, né? Tipo, as plantas, elas vão, tipo, crescendo, tá ligado? Esse cenário, ele começa a mudar. Niconi, é a sua vez agora, né? Tipo, você vê esse vulto, cara, que deu um soco na cara do T7, você vê isso. A fumaça aqui tá pegando, hein? A fumaça aqui tá... Não, pegou agora, pegou no Wiki e na Estela, a fumaça chegou real, chegou real. Gente, a gente... tá vendo é nada. O que que rolou, hoje tá... Aí voltava. É verdade, você ficou, você ficou escuro agora. Eu tô com um leão. Eu tô com um leão. Tá, eu vou... Eu vou acionar o Celso pra que ele suba e os olhos dele... Ih, caralho. Caraca, olha lá, olha, tamo ouvindo, mas é, tipo, se a gente vê que o conflito tá tenso, quando... Olha lá, caraca, mano. Parece que você tá ali. Olha! Caralho, ele hackeou, caraca. Olha aqui, galera. Olha como vem. Caralho, vou limpar aqui então. Mano, o que é mais bizarro é que parece que funcionou, velho. Funciona, funciona. Caralho. Foi de hacke. Caralho, então tamo aí. Eu vou levantar o Celso e os olhinhos dele... Vou pedir pra ele acender, que é pra ele ficar em cima da gente, a gente ter uma visão do que tá acontecendo, pelo menos tentar ajudar nisso. Assim que ele sobe, você tem, tipo, ele aciona as luzes dele, a sala volta a brilhar um pouco mais intensamente por conta dessa luz do Celso. Então vocês conseguem, tipo, enxergar um pouquinho mais como que tá a disposição das coisas ali. Você não consegue discernir exatamente qual é uma feição nessa luz, não consegue mostrar esse rosto de quem é. Mas você vê que, tipo, é uma figura, tipo, humanoide, né? Parece ter aí, tipo, uns dois metros, dois metros e cinco de altura, mais ou menos, assim. Tem uma estatura, tipo, relativamente normal, na real, assim. Não parece ser, tipo, super musculoso nem nada, assim, sabe? Parece ter uma figura, tipo, de um humano normal mesmo. Mas é um personagem só? É uma pessoa só, tá ligado? Que, tipo, foi lá, tipo, e deu um socão na cara do T7. Tá, eu ainda tô na minha rodada? Se você quiser, você pode tentar atacar, né? Tipo, se você levantou o drone, você pode fazer mais uma ação ainda, se você quiser. Tá, eu vou tentar dar uma rasteira nele. Passar pelo pezinho. Tá. Eu rio batendo num carro. Roda pra gente aí quatro dados de seis, Niconi, se der, né? Vou ter que usar o de alguém aqui. Usou o de alguém aí pra ficar mais fácil. Nenhum tá rolando. É, tá meio bugado mesmo. Opa, opa, ele pegou com delay aqui, ó. Deu quinze. Quinze. O drone, né, levanta, inclusive, quando o Celso tá lá em cima, guys, vocês todos, né, quando ele liga as luzes, vocês conseguem ver essa figura humanoide. Vocês não conseguem discernir exatamente como que é o rosto dele, né? Vocês não escutam nada, mas vocês conseguem ver ao menos aonde que ele tá na frente do T7. É, vocês veem o Celso lá de cima, assim, cara, entrando na posição de combate que vocês já estão acostumados a ver, que vocês já viram ele usar algumas vezes, e ele dá um rasante na direção das pernas daquele, daquela figura pra tentar derrubar ele no chão. Assim que tá chegando perto dos pés pra derrubar, vocês veem que ele atravessa a silhueta. ele morre falando é coisa de fantasma. E não consegue acertar nada. É coisa de fantasma. Ah, não gosta de fantasma, não é. E ele não consegue acertar. Passa varado por ele e não acerta. E agora... Beleza. É sua vez, Estela. O que você quer fazer? Tá, eu quero... Caralho, agora fugiu. Eu quero me colocar, tipo, de canto pra eu ver a situação, pra tentar enxergar melhor com a fumaça, assim, se acha um ponto. E eu quero sentir a vibe do lugar, assim, mais especificamente dessa sombra e da moça lá... Valar? A Valar? A Valar, isso. Valar. É pra entender, porque eu vejo que ela tá construindo, ela tá fazendo as plantas crescerem e tal. e eu tenho uma vibe que talvez seja tudo tipo um teste, assim. Aí eu quero entender ali o que que tá rolando, assim, se a gente precisa ir pra cima ou se a gente... Não é com a gente, né? Não é uma coisa ruim. Enfim. Tá. Sente a vibe. Tá, rola pra mim três dados de seis, Estela, por favor. Tá. Já foi um. Calma. É, eu tô vendo que tá rolando um bug Nelsons aí, mas a gente vai com calma. A gente vai fazendo a soma, tranquilo. E vocês conseguiu rodar o dois ou você rodou um por vez? Não, o meu rodou tá bugado. Saiu um e depois não sai mais nenhum. Eu vou tentar aqui do lado. É, vai tentando tentando do lado aí, gente. Hoje é o Bugs. Hoje tá como? Aqui, tá. O meu foi. É tratado. Foi. Dez. Dez. Tá. Você caminha um pouco pra trás, cara. Você percebe que, tipo assim, a Valar, ela tá, tipo, ela tá estudando o que que tá acontecendo. Como se ela tivesse, tipo... Só que assim, à medida que a nave tá alterando a sua forma, ela tá cravada com o olho fixo no T7. Ela nem olha pra sombra. Ela só fica olhando pro T7. Vendo, tipo, o que que ele vai fazer. E, tipo, na verdade, quando... E a intenção que você tenta buscar, você, tipo, você sente muita ganância. Tá ligado? Tipo, a vontade de ter poder. Essa é a palavra que vem na tua cabeça. Poder, assim. Quando você começa a olhar pra esse vulto. Tá. Tá, daí eu fico ali de lado analisando ali, realmente. Porque a impressão que eu tenho daí é que talvez seja... Assim, eu penso pra mim, eu mentalizo pra todo mundo. Então vai, a vibe que eu tive, tá? Talvez seja alguma coisa do T7 contra o próprio T7. Só que alguma coisa que se manifestou. Não sei. Só joguei a ideia da vibe que passou. Só isso. Caralho, complicou mais daí. Mas tá bom. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Então, é isso. Agora é a vez do Wiki. Com você, meu nego. Cara, eu quero ficar de prontidão pra ver o que vai acontecer. Eu ainda tô enfumaçado? Não, tipo assim, como o Celso subiu, o cara, tipo, ainda tá enfumaçado o ambiente, só que com o movimento do Celso, vocês conseguem enxergar com tranquilidade o que que tá rolando. Então você tá conseguindo enxergar, assim, esse vulto que acabou de dar um... que deu um soco na cara do T7, né, no caso. Puta, mas é... o Nikoni tentou jogar o drone e varou. Eu só tenho... As bombas não vão fazer efeito, a espada vai atravessar, aí, aí, mano. E aí, aí, me complica. Pergunta assim, galera, vocês têm alguma ideia? Galera, vocês têm alguma ideia? No meio da batalha? Aí, vocês têm alguma ideia? Se vocês... Aí eu falo assim, aí eu falo assim, galera, vocês têm alguma ideia? Aí eu falo, se vocês não têm, eu tenho uma. Então vai, então fala. Fala comigo, cara, fala comigo. Você tem alguma ideia? Deixa eu ir no X1zada. Você quer ir no X1zada? Você tem certeza disso? Tenho, tenho, tenho. Então, eu passo a minha vez e só fico no modo defesa. Segurando a espadinha, tranquilo. Então, cara, agora, tipo, depois do Wiki, é o Nox, velho. Qual que vai ser a sua ideia, velho? A minha ideia é a seguinte, eu acho que eu tenho um bom domínio das minhas vibrolâminas, então, eu quero fazer uma média e dizer, gritar alguma coisa do tipo, deixa com você o caralho, cara, você tá louco? Mas eu quero arremessar a vibrolâminas de uma maneira não letal, porque eu tenho certeza que vai varar também. Então eu queria jogar, sei lá, pra tentar bater com, pra tentar bater o contrário, com o cabo, assim, só, eu queria, tipo, atirar na altura do joelho, assim, pra ver se realmente vai ser inútil, mas eu quero pelo menos tentar, ou pelo menos demonstrar pro T7 que eu tô tentando. Eu acho que não vai estar nada. Cara, eu também tô falando que eu quero uma ideia, mas não sei o que que é não. Se eu souber, eu contava. Mas eu tenho uma ideia. Soca pra gente aí cinco dados de seis, Nox, se você conseguir, né, dar um bisu, porque acabei de receber uma mensagem aqui que a Steam tá meio instável, o tabletop, por isso que tá rolando esses... Saíram quatro, falta um... Perdão. Caralho, eu sou mês sete em quatro dados, e aí mais quatro. Ai... E o último... Tenta rodar em uma outra mesa, ver se rola. A Steam tá cagada, né? É, a Steam tá meio Bug Nelson. Nossa, até a Steam, velho. A Steam caiu pra boicotar o nosso Hollywood. Ah lá, saiu mais um dado, pera. Então, eu somei sete com três. Dez. Dez. Eu tirei dez. Cara, seguinte, você lança as suas vibrolâminas, por mais que você já tenha um domínio muito grande delas, né? Por conta da forma como é essa nave, por você nunca tá... Nunca ter ficado, tipo, na presença de alguém assim, né? Ou ter visto algo assim, você não tá com o teu foco tão grande, até porque essa conversa junto com a Valar mexeu com você. Deu pra ver que essa conversa dela impactou você de uma maneira um pouco diferente. Então, quando você faz o lançamento das suas vibrolâminas, cara, você, tipo, consegue acertar, né? Ao menos passa próximo dessa figura que tá atacando o T7, mas uma delas, você erra e você acaba acertando o T7. T7, toma um de dano aí, por favor, meu nego. Pinei. Não acredito que eu pinei. Bem a norma. Deu um de dano mesmo. Boa, boa. Olha. Aí, doutor. Agora é você, T7. Já tá. Já tiraram. Eu vi que ele acertou assim, vi que a galera tá meio desesperada. Falei, Nox, não se preocupe. E aí, com a minha experiência de batalha, vendo, analisando o ataque que o... que o Nico deu e analisando o primeiro ataque. Então, no primeiro ataque, eu recebi um soco no queixo, ao qual bateu assim, mas não foi o suficiente. Você vê, até o Nox me agrediu muito mais. Era pra me tapar. E eu vi que o Nico também tentou acertar e não conseguiu. Então, eu só avancei pra cima do que seja, que eu não sei o que é. e esperei ele me atacar, porque quando ele me atacou, ele se materializou, né? Pra mim ter sentido a pressão, né? E vou esperar ele me atacar de novo, pra quando ele atacar, eu tentar segurar ele num counter, counter-ataque, pra ver se eu consigo descobrir o que que é, que tipo de ser é esse, o que seria. Então, é mais um... Assim que você pega, cara, e você, tipo, dá uma, você dá uma, relaxada assim na tua guarda, esse vulto vem pegar e te dá uma porrada e você vai conseguir, tipo, pegar ele, fala pra mim aí o que que você quer fazer, velho. Tá. E aí eu segurei ele, nisso que eu segurei ele, eu mandei uma análise, deu um scan, pra ver se eu sabia que raça era, se ele era um invasor, se ele fazia parte, se era alguma lembrança, o que que era, que eu também meio que não tô sabendo o que que é. Tá. Tá ligado? Rola pra mim quatro... Ah, não vou pedir pra rodar não, tá, guys? Eu vou pular essa parte por conta dessa instabilidade aí, no momento, então só vou passar aqui a informação pra gente não ficar nessa e ficar somando. É. O que acontece é o seguinte, Skip, T7, na verdade, você tá segurando esse vulto, né, você começa a analisar ele, você começa a olhar, tipo, na construção dele, tipo, o que que é, e, cara, você começa a ver traços dele que são muito familiares pra você. Que são extremamente conhecidos, assim, por você. Né, tipo, a forma do corpo dele, tá ligado? A forma como ele tá, como, como ele te atacou, faz você parar pra pensar um pouco a respeito do teu passado. do que você foi e o que você fez. Assim que, tipo, você tá, tipo, apertado, assim, com ele, né, que você tá segurando ele pra ver, tipo, o que que tá acontecendo, ele começa, tipo, a se materializar na sua frente. E você tem a imagem do T7 novo. O T7, o T7 que nunca, que sem nenhuma alteração, o T7 humano. Mas deixa eu voltar pra cá, pera. Então você tem, você vê essa imagem, você se vê sem nenhuma alteração corporal, sem nenhum modificamento, né, e assim que você se vê, né, a Valar dá aquela aproximada de você e ela diz, seu passado e seu futuro estão em conflito. E seu presente está escolhendo um caminho do qual pode não haver retorno. São os seus passos de agora e assim que ela vai concluir a frase dela, assim que ela vai concluir o que ela tem pra te dizer, todas as luzes se apagam. Vocês se veem novamente naquele breu e você, Snow, recebe uma mensagem que reverbera baixinho pela nave, mas ninguém mais consegue ouvir. Wiki não escutou isso, Nikoni não escutou isso, Stella não escutou isso e Nox não escutaram isso. T7, essa mensagem que vem na sua cabeça. Sangue do meu sangue, metal do meu metal, mente da minha mente. Eles gastaram seu tempo com as futilidades místicas, como se seus corpos fossem durar para sempre, sem saber que você é infinitamente superior a cada um deles. mas não se preocupe e acostume-se a não se preocupar, pois nós não precisamos de ferramentas orgânicas de preservação, pois eu estou com você. Eu sou você. E por mais eternos que sejam seus músculos, por mais duradouros que sejam seus circuitos, não há tempo a perder. A semente se afasta. Vá, encontre-a. Destrua. Só assim, nós poderemos alcançar o potencial que nos é reservado. Seus olhos são os meus.